E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Adal Amazônia. E hoje o bairro que vai aparecer aí na sua telinha é o bairro Dom Pedro. Eu estou na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, em Manaus, capital do Amazonas. Aqui, pessoal, vocês têm imagens do cartódromo de Manaus, que fica na Vila Olímpica de Manaus. A Vila Olímpica que fica também aqui no bairro de Dom Pedro, em Manaus. Já sei aonde vou comprar pedras quando eu for rico. Acho que vai demorar um pouquinho, enfim. Pessoal, o bairro de Dom Pedro foi fundado na década de 1970. Aliás, os primeiros conjuntos residenciais foram entregues em 1974. Aqui fica a entrada da Fundação Vila Olímpica de Manaus. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Mais um pouquinho. Aqui. Avenida Pedro Teixeira ao fundo, Manaus ao fundo. Você vê lá bem distante outros bairros de Manaus. Aqui eu estou na passarela que leva a Fundação de Medicina Tropical de Manaus, que é um dos hospitais mais importantes e referência para o mundo em doenças tropicais da Amazônia. Que a gente tem um aspecto geral da Avenida Pedro Teixeira, do bairro Dom Pedro. Bem, pessoal, e esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, do Frei Lúcio Franca. Ele que é de São Paulo e assiste aí o canal Adal Amazônia. E já morou aqui no bairro Dom Pedro. E aí sugeriu que nós fizéssemos imagens aqui do bairro de Dom Pedro. Aliás, eu queria aproveitar para dizer a vocês, sempre que nós podemos, nós atendemos aí algumas sugestões dos nossos inscritos. Sempre, né? Porque às vezes não dá, mas a gente faz um esforço. E a gente agradece a todos que sugerem. Se eu pudesse, eu falaria o nome aí de cada inscrito aqui do canal Adal Amazônia, de cada pessoa que colabora aí com esse canal, deixando aí o seu like, compartilhando os vídeos. Eu só tenho mesmo muito aí a agradecer a todos vocês. Eu estou caminhando um pouquinho agora aqui nas ruas do Conjunto. Eu estou próximo à Praça de Alimentação. Pessoal, o bairro Dom Pedro, ele engloba uma série de outros conjuntos e condomínios que juntos formam o bairro Dom Pedro aqui na cidade de Manaus. E aqui o bairro tem uma vasta opção comercial de supermercados, redes de drogarias, faculdades, hospitais, lanches, feiras, restaurantes. Hoje é muito bem servido aqui o Conjunto Dom Pedro na cidade de Manaus. E tem uma população, segundo as minhas pesquisas aí, por volta de mais de 20 mil habitantes. Só aqui no Conjunto Residencial Dom Pedro, no bairro Dom Pedro, que é formado, como eu disse a vocês, por condomínios e conjuntos aqui na cidade de Manaus. E aqui estamos na Praça de Alimentação do Dom Pedro, um reduto certamente bem conhecido da cidade de Manaus. Eu estou gravando aqui, é final de semana, mais ou menos meio-dia, mas à noite isso aqui fica, podemos dizer, fervilhando de pessoas. Então vocês podem ver que a Praça de Alimentação é um lugar bem aconchegante, bem aprazível, com muitas opções para refeições aqui em Manaus. Esse local aqui certamente o Frei Lúcio conhece. Aqui é a rua ao lado, a Praça de Alimentação do Dom Pedro. Aliás, você que já morou em Manaus, você que tem curiosidade aí sobre Manaus, você que assiste nossos vídeos, aproveita e comenta aí o que você acha dessa cidade. E aqui nós temos também uma faculdade bem conhecida de Manaus, a Faculdade La Salle. Essa rua do Conjunto aqui onde eu estou é a José Bonifácio II Aplicativo. Conhecendo um pouquinho aqui do bairro Dom Pedro. E mostrando a você aqui no canal Adal Amazônia. E se o trânsito fosse todo dia assim, hein? Seria uma beleza. Mas só aos finais de semana mesmo. Pessoal, e essa é a Avenida Dom Pedro I? Claro, porque o bairro Dom Pedro é uma homenagem ao Imperador Dom Pedro. Dom Pedro I do Brasil, né? Aliás, uma homenagem ao Dom Pedro II também, a todos os Dom Pedros aí. Eu continuo aqui na Avenida Dom Pedro I. E lá bem ao fundo a gente vê o bairro do Alvorada. Bom, segundo aqui o aplicativo, eu estou na Duarte da Costa agora. Aqui no Conjunto Dom Pedro. Aqui pessoal, nós temos uma área agradável. É o Batalhão de Cavalaria da Polícia Militar aqui de Manaus. Bom, e eu encontrei aqui a Rua Martim Afonso, aqui no Conjunto Dom Pedro. Mostrando para você como são os aspectos desse bairro residencial. Um dos mais tradicionais e conhecidos aqui da cidade de Manaus. Aqui o Conjunto Dom Pedro. E minha gente, morar aqui não é barato, viu? Hoje está aí entre os metros quadrados mais valorizados da cidade de Manaus. devido a sua proximidade com o centro de Manaus. E com áreas muito valorizadas de Manaus, como Adrianópolis, Vieira Alves, próximo aos grandes shoppings também. Agora, abriu um sol bem gostoso aqui na cidade de Manaus. Eu continuo aqui na Rua Martim Afonso. E pessoal, esses vídeos assim de rua tem uma vantagem que a gente mostra de forma literal como a cidade é, como é o ambiente das pessoas. Então, eu já peço aí que você deixa aquele like para a gente aí. Se ainda não é inscrito, se inscreve e contribui aí, ajuda dessa forma aí ao canal Adal Amazônia. Agora eu saí da Avenida Dom Pedro I e entrei aqui na Avenida Francisco Orelana. O Francisco Orelana é um dos desbravadores aí do Rio Amazonas. até onde eu sei aí, através da história. Então, só nome aí de personagem importante, né minha gente? E aqui nessa Avenida é onde fica aí uma área intensa de comércio aqui do Dom Pedro. Comércio de alimentação. Tem uma feirinha também que funciona no meio de semana. E mais aqui à frente a gente tem a Fundação Secom. que é o maior centro aí de tratamento do câncer aqui de Manaus, do estado do Amazonas, que sai da Amazônia, viu minha gente? É referência aí no tratamento das doenças causadas aí pelo câncer. Bom, eu espero que a gente não precise usar, mas se precisarmos usar, faz parte da nossa existência. Segundo os especialistas aí da área de saúde, nós podemos evitar fazendo exercícios físicos, tendo uma melhor alimentação, fazendo exames rotineiros, enfim. Que cada um de nós pesquise sobre esse assunto. E aqui está a Fundação Secom, um dos maiores centros de tratamentos do câncer. Fica aqui no bairro Dom Pedro, aqui em Manaus, região norte aqui do Brasil. Bem, eu vou me despedindo aqui do bairro Dom Pedro, eu espero que você tenha gostado. O bairro é muito extenso, mas eu procurei mostrar aí alguns aspectos desse local que é tão interessante aqui na cidade de Manaus. Até a próxima e tchau! Tchau!